Você já ouviu falar aquela frase, não basta ser pai, tem que participar? Pois é, no programa Casal Grávido a participação dos pais é um pouco diferente, que vai desde sentir o peso da barriga até a simulação de um pai. Ele vai tirar, aí ele tira o ombro, aí ele sai. Eu gostei bastante, lógico, da parte do banho, fralda já, já sabia, já cuidei da minha irmã, então já tenho uma experiênciazinha já com criança pequena, a questão de arrotar também é interessante, para quem não sabe, já também já sabia. A parte de remédios eu achei bem interessante, o que não pode dar, o que pode dar. Desde a vacina, desde banho, desde absolutamente tudo, para mim foi muito válido. Os pais aprenderam todo o conhecimento que envolve a gravidez. Teve dicas valiosas da ginecologista, da anestesista, da pediatra e uma pausa para a importância do exercício físico nesse período. Sempre usando a palma da mão e massageando lá, no ombro da sua mamãe. É super importante nesse período dos nove meses, a mãe está se preocupando, né? Porque é um período que a gente, as dores vão aumentando, os inchaços, né? Tem os ligamentos também, que tem essa frouxidão. Então é super importante estar cuidando da qualidade de vida, porque agora não é só mais ela, né? Tem um bebê também que vai estar junto, né? Então é bacana, ela sempre está fazendo uma atividade física para ajudar e dar suporte nisso, né? Então o que a gente tem para oferecer, que é bem bacana fazer? A hidroginástica, né? Até que a Cacemes oferece. Tem o pilates, tem a caminhada, que são exercícios que ajudam a aliviar esse inchaço, né? E condicionam a mãe a ter um bom parto, né? Até para aquela mãe que quer ter um parto normal, né? O parto vaginal que falam. E até para quem quer ter a cesárea, porque é um período de nove meses que a mãe precisa se cuidar, né? Tem que ter um cuidado especial. A doula também tem um papel importante na vida do casal grávido. Além das dicas na hora de dar os primeiros banhos, a enfermeira Simone também falou sobre a amamentação correta. O principal vício no aleitamento materno é que ele mamar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, né? Isso aí o bebê está tomando só água. Então ele tem que fazer toda a mamada de um lado. Na próxima mamada ele mamar outra mama, né? Porque ele mama todas as fases, o leite que é rico em água que mata a sede, o leite gordo que sacia e engorda o bebê, né? E o outro vício é nas trocas de fralda. Ah, fez cocô, está dormindo, eu não vou trocar. Precisa ser trocado, porque o cocô é que assa o neném e quando é menininha pode dar uma infecção urinária no neném. Pietra já está na fase final da gestação e como mãe de primeira viagem aprendeu muito. Tudo assim foi informação nova, bastante coisa que a gente aprendeu, mas principalmente acho que a parte que eu mais gostei foi a parte do banho. Aprender toda essa parte de cuidados com o neném, que é uma parte que assusta um pouco a gente. A gente não sabe o que a gente vai fazer com a criança. Eu acho que essa parte foi a parte mais interessante, mas tudo foi informação muito válida, até para a gente se sentir mais seguro com o dia do parto e tudo mais. Tudo que a gente aprende aqui é um aprendizado, desde como na parte do parto natural, desde como cuidar do bebê, eu acho que tudo foi válido. Ao final das palestras, os pais receberam um lindo quadro com o nome de cada bebê e as mamães sorteadas ainda ganharam um mimo na barriga com a arte gestacional. Tchau. 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 Tchau.